Fala molecada, geração gamer na parada e sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do nosso mundial de pênaltis bizarro Onde temos personagens de jogos famosos, temos também de animes, de desenhos, temos atores de vários e vários seriados Inclusive atores de Hollywood, mais personagens bizarros aí que você vai ver pela sua vida Inclusive apresentadores de TV e também youtubers, tem tudo cara Tem tudo nesse campeonato, o primeiro episódio a gente já viu que foi classificado o GTA eliminando os jovens titãs E também o Street Fighter passando por cima da equipe de todo mundo odeia o Chris O Julius estava mão de vaca e economizou até na disputa dos pênaltis E temos também cara o time do Memes Os memes brasileiros eliminaram a equipe do The Walking Dead Assim como os apresentadores de TV brasileira eliminando a equipe do Cartoon Network E hoje como vocês muito bem sabem, temos mais 4 duelos de tirar o fôlego e fecharemos essa primeira parte da tabela Emoção a flor da pele, então já prepare sua pipoca Detona no like, se inscreve se não é inscrito, ativa o sininho, me siga no Instagram Confira o Geração Gamer 2, o nosso canal secundário E bora aqui no Futebol Fight E já tem aí uma polêmica em Arena Khan, o Khan que é o personagem chefão do Mortal Kombat Eita, com o Mortal Kombat jogando e enfrentando o UFC, os caras já estão pistolas Disseram que foram beneficiados e tal, mas vamos ver na hora que a bola rolar Os personagens já estão a campo, todos no aquecimento E bora então pra disputa de pênaltis Expectativa de um duelo eletrizante, já que os dois times, mano, são de lutadores Quem começa é o Mortal Kombat e MK vem com Sub-Zero Não, é o Scorpion, ele vai bater de canhotinha, hein Foi Scorpion na bola, botou na gaveta E é o Simpson, Homer Simpson é o árbitro da partida MK 1x0 Vamos aí, goleiro, goro, Mac Gregor, Mike Gregor Converte pro UFC, tudo igual no placar Segunda bola agora pra Mortal Kombat, é com Deus, Hayden Hayden na batida Converte, mandou no meio, aí o goleirão Goro Só lamentando ao fundo da tela Vamos com ele, Anderson Silva Já se aposentou, quebrou a perna em uma luta E o Goro quase defende, mas não pegou Vantagem pra ninguém, cara Segue empatado, 2x2 Liu Ken Liu Ken pro MK, vem na bola Liu Ken, bateu de direita Também converte ela no meio do gol Vantagem pode ser agora se o Goro defender A bola do brasileiro José Aldo Aí Goro preparado Defendeu, tocou nela E a bola entra Como tá idêntica a face do José Aldo Sub-zero Sub-zero na bola Vai bater com a número 11 E também converte pra Mortal Kombat Tá 100% o time Lá das altitudes, mano Com os deuses, com os monstros e com os brasileiros E também Opa! Defendeu o Goro! Pegou essa, pegou essa Brasileiro no Mortal Kombat ali não tem, cara Na verdade, são os humanos, né? Tem alguns humanos, outros monstros, deuses E agora um deles Shao Kahn O dono do estádio Pra bater de canhotinha Preparou, mandou Lá dentro! Mortal Kombat Elimina o UFC E dá um nocaute nos caras Deu Fatality? Não deu Mas avançaram pra próxima fase Estádio de Brooklyn 1986 Tá aí Guardiões da Galáxia Versus o time do WWE Representando os lutadores, cara Todo mundo aposta vai ser um jogaço E já vem o craque do time capitão John Cena na batida E olha o Thanos no gol pro Guardiões da Galáxia John Cena na bola Thanos no gol Vamos ver o que acontece Vem batida Preparou, mandou Thanos Grande defesa do goleiraço do Guardiões da Galáxia E a primeira batida agora deles Com Nebulosa na batida De Roque no gol De Roque defende Segue empatado o duelo Segunda cobrança agora com Big Show Big Show versus Thanos Vem ele na cobrança Desloca o goleiro e converte Essa não deu pro Thanos Vantagem pode ser agora em caso de defesa do De Roque Vem o Grote Grote na bola De Roque no gol Goleiro de um lado, bola do outro Segue tudo Empatado Vamos que vamos Mais uma cobrança aí Agora o Daniel Bryan Ele e o Thanos Foi pra bola Daniel Bryan Meu amigo Assustou com o Thanos Mandou longe Perde mais uma O WWE Agora é o Roque Roque versus De Roque E De Roque Espetacular Ele tocou na bola Ela toca na trave Antes de sair pra longe Rei Mistério Quarta batida do WWE Ele vem Ele corre Ele manda No travessão Perdeu Perde a terceira WWE e UFC Vão fazendo feio Gamora E De Roque no gol É do Guardiões da Galáxia Agora sim Em vantagem E é o seguinte Se essa bola for perdida agora Já era WWE Tá eliminado Então vamos com Undertaker Ele e o Thanos Undertaker Undertaker Bota o WWE Em condições de passar E tá preparada aí a última cobrança Se fizer acaba É o Stark Stark Lord Acabou WWE Eliminado Guardiões da Galáxia Avança E já tem o próximo adversário Na próxima fase Definido Time dos Games Versus Bully Do Playstation 2 Todos estão a campo E estamos aqui Na cidade de Gotham No estádio de Gotham O Batman não tá por aqui Mas sediou aí Mano Deixou aliás O seu estádio Para os caras Competirem Nesse duelo Que também Promete Ser Eletrizante Bora ver Olha como tá o time dos games Vários e vários Personagens famosos Super Mario Já se encaminha Para a cobrança É o primeiro a bater Para o time dos games Tá aí o goleiro Do Bullying Que é o treinador Aquele treinador Bizarro Que tinha lá no jogo O professor Burtle É professor Achei que era treinador Super Mario Se posiciona Vai bater de direita Bateu no meio Do gol Aquela chamadinha Cobrança de segurança O time dos games Sai na frente Jimmy agora O personagem principal Do Bullying Capitão do time Donkey Kong No gol O Jimmy desloca E o Donkey E empata o jogo também Bora pra segunda bola O Sonic Olha só A responsa pro Sonic Se no Super Nintendo Marcou com o Super Mario Agora é no Mega Drive Sonic Batida também No meio do gol Os caras Mano Tão muito com medo Gary Gary Camisa 10 Do Bullying Donkey Kong Não pega Tudo igual Todo mundo cobrando Muito bem O time dos games Tá arriscando Né Essas bolas do meio Agora é o Crash O personagem principal Lá do Playstation 1 Na era inicial Do jogo Do console Ele bate Bate forte E bateu mal Cara Na verdade Não tanto Mas o professor Burton Faz a defesa Espetacular Ela ainda toca No travessão Mais uma Pro Bullying Patty Converte 100% Pros caras Da escola E vai ficando dramático Agora Mega Man É puro aço Ele precisa fazer Ele tem a responsa Dessa batida perfeita Foi nela No travessão No travessão E se fizer agora Acaba Se o time do Bullying Marcar agora Já era Pro time dos games O Bullying avança Os games Também vão ser representados Pelo Bullying Johnny na bola Donkey Kong Não é bom Pegador de pênalti Só foi falar Donkey Kong Defende Cara Ele pega a primeira E o time dos games Vai com ele Pra cobrança Que responsa Ah mano O Donkey Pediu pra defender E pediu pra bater Agora é tudo ou nada Vem na bola Donkey Kong Demorou um pouco Deu paradinho E tudo O time dos games Só manda Bola no meio Cara Ele converte Ele dá vida Pro time E mais uma bola Pra ele pegar Se não pegar Já era Foi nela Ele consegue A defesa Que momento histórico Pro Donkey Kong Cara Inexplicável Ele vinha mal No jogo Agora o professor Burton O Cloud Vem na bola Ele foi Vai bater De canhota Os caras Só batem no meio Mano Só no meio O time dos games Tá numa preguiça Danada E o professor Burton Só pegou Uma bola Que não foi No meio Mais uma Donkey Kong Tinha a bola Pra ganhar Pros games Vamos pra sétima Respira fundo Preparado Solid Snake Do Metal Gear Ele na bola Esse aí é o do Playstation 1 Será que é? Será que é? Ele foi Ele preparou Ele mandou Deslocou no canto Posterior ao goleiraço E vai deixando O time dos games Na chance Aí o cara Que já chama Hatch Trick Mano Professor Hatch Trick Donkey Kong Toca nela Explode No travessão E o time dos games Elimina O time do bullying De uma forma Inexplicável Cara Donkey Kong Iluminado Nessa cobrança Estamos aí Pra o último Duelo Desse episódio Preparados O time da Fórmula 1 Versus Os atores De Hollywood Tem aí na Fórmula 1 O Rubinho A expectativa É dele chegar Pelo menos Até o final Da disputa De pênaltis Lewis Hamilton Ou Lewis Hamilton Preparado aí Pra cobrar Pro time De Fórmula 1 Ele tá Cara Muito sério Hamilton Sério O Jack Chan Tá risonho Da vida Vem Hamilton Vem Hamilton Na bola Botou na gaveta É gol Da Fórmula 1 Sai em vantagem Mas agora O Tom Cruz Vem pra cobrança Pro time de Hollywood Rubinho no gol Rubinho Barrichella No gol Foi deslocado Goleiro de um lado Bola do outro Segunda bola Com Vettel Sebastian Vettel Versus Jack Chan Ele vem pra bola Ele bate Bem Bem demais Jack Chan Tá risonho ali Cara Mas é claro Que ele não tá feliz Agora Tom Hanks Tom Hanks Versus Rubinho Barrichello Ah sacanagem Mano O Rubinho Tocou na bola O Rubinho Tocou nela Mas a bola Tá lá dentro Vamos com Fernando Alonso Ele e o Jack Chan Vem Fernando Alonso Jack Chan Também não Acerta o canto Todo mundo 100% Até o momento Agora A terceira Batida Com Leonardo DiCaprio Ele e o Rubinho Ele e o Rubinho Rubens Barrichello É do Brasil Rubens Barrichello É do Brasil Ele defende Felipe Massa Também é do Brasil Vem pra quarta Cobrança Olha o Massa O Jack Chan Coitado É o quarto gol Da Fórmula 1 Vai deixando A situação Muito delicada Aí o time do Jack Vamos com Jim Jim Carrey Jim Carrey Mano Jim Carrey Rubinho saiu da posição Rubinho tá doido Ele foi dar um canto Pro cara E ele provocou Jim Carrey Mas o cara Que fez o Máscara Não perdoa E vamos com o Bottas Bottas e Jack Chan Preparado o Bottas Vai na tranquilidade Pra bater de direita Isolou essa bola O Jack Chan Finalmente comemora A situação Tava braba Pra ele Vamos com Robert De Niro Se fizer Acaba Aliás Contrário né Se não fizesse Acabaria O De Niro Marca E vamos Para as alternadas De mata Mata Rosberg Na bola Jack Chan Vai no gol Vai no momento exato Preparou Isolou Isolou Rosberg Os atores De Hollywood Podem acabar Agora Com o John Travolta John Travolta E Robinho E o vento Levou A bola Tá dentro Acabou Para os corredores De Fórmula 1 Os atores De Hollywood Compraram Aí o árbitro E passaram Para a próxima fase Então tá aí né mano Foi mais um episódio Eletrizante Já fechamos O primeiro chaveamento No próximo vídeo A gente já começa Na outra tabela E tem muitos outros Grandes clássicos Do futebol mundial Detona no like Se ainda não deu Se inscreve Se não inscreveu Tamo junto E até a próxima